E aí, seus Tio, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, gurizada, o vídeo tão esperado da XJ6N. Vou mostrar todos os detalhes da XJ6N pra vocês. Todos os detalhes da queridinha XJ6N. Olha que belezura, meu pai amado. Lembrando, tem bastante vídeo já dela aí no canal. Vou deixar os vídeos dela, tudo na descrição, desde o dia que eu peguei ela, gravei tudinho, o dia que eu apresentei ela. E hoje vou mostrar pra vocês todos os detalhes dela. Aqui foi a loja que eu comprei, Brás Veículos. Vou deixar o Instagram também deles aí. E lembrando, pra você não perder nenhum vídeo desse no canal, vai se inscrevendo, deixa seu like. Porque se inscrevendo no canal e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal, mano. Vou mostrar pra vocês detalhes do quê? Ah, como que você pegou a sua XJ6N, Diego? Bom, vou mostrar esse vídeo, vou gravar esse vídeo porque eu vou modificar essa moto. Eu vou deixar ela igual a do Renato Garcia. Pra quem lembra, vou deixar até uma foto aparecendo aí. Vocês viram? Então, é desse jeito aí que eu vou deixar. Quero nem saber. Eu sou fã do cara e eu me inspirei no cara e consegui comprar a minha moto do sonho, entendeu? Que é igual a dele. AN, branca, pérola, coisa mais linda. Mesmo ano. Um dos detalhes que já vem nela, que é caro pra caramba e eu provavelmente ia demorar um pouquinho pra pôr, é esses slides dela aqui do lado, pra proteger o motor. Cara, isso daqui é um plástico, mas aqui dentro, aqui, ó, é um metal. Entendeu? Aí eu vou colocar dourado. Véi, vocês comentam aí, vocês querem dourado ou vermelho? Quer que coloque dourado ou vermelho? Porque, ó, a chave dela tem essa vermelha. A chave vermelha deve ser a original dela, essa daqui, que tá novinha. E os pisca também, vou colocar de LED. Não sei ainda qual que é a cor do LED, assim, tipo, se é full-mail, é aquele branco fininho de LED. Deixa no comentário aí também. Deixa uma lista, comenta. Eles comentam uma lista do que vocês querem que eu faça na XJ6. Fala assim, ó, Diego, coloca o kit tudo vermelho. Diego, coloca o kit tudo dourado. Diego, coloca o kit todo verde. Ó, vermelho. Tem já o símbolo do YouTube, tá vendo? Olha lá a mola dela, vermelha. Tem essa tampinha aqui também, ó, que dá pra colocar. Vermelho, dourado. Eu tô entre vermelho e dourado. Mas não sei não, acho que eu vou colocar dourado. Ó, tem um, ó, dá pra colocar os coisas aqui, ó, tudo dourado, ó. Esses daqui dourado. Kit slide dela, tipo, mais pra frente eu vou pôr aquele de motor aqui, ó. Quem lembra? Aqui do Renato tem, é caríssimo hoje em dia aqui lá. Bom, o que veio nela foi esses daqui, que é os slides. Esses de baixo aqui, ó, da balança. E, cara, painel não veio nada diferente. Veio esse LED aqui, ó. Coisa barata, mano. O cara não ralava essa moto, velho. Pelo que dá pra ver, né? Ó o LED, ó. Aqui, eu coloquei esse pingo aqui, que acende de azul. Já vou mostrar pra vocês. E, cara, eu vou deixar essa moto top. Vou pôr aqueles slides dourado aqui também, ou vermelho. Tô na dúvida. Eu tô caçando moto branca, porque... Moto branca com vermelho, orna. E com dourado, também orna, gurizada. Olha isso aqui. Ó, essa daqui dá pra modificar também. Tá vendo? Onde o passageiro pisa. O pezinho também dá pra modificar. O pezinho dessa moto é muito estranho, velho. Olha isso. Pra me ajudar, vocês têm que comentar no vídeo. Cara, eu tô em dúvida. Vermelho ou dourado. Ou tem outras cores também. O que você tiver em mente aí, me marca ou me manda lá no meu direct do Instagram, que vai estar aparecendo aqui pra vocês. Arroba, desligo da LG. Entra lá, pesquisa lá e manda pra mim. Vamos ligar ela aqui pra vocês verem. O painel dela, mano. Diz que dá pra mudar essa cor dessa LED aqui. Não sei. Aqui, ó. Tá tudo original ainda, ó. Essa é o pingo azul que eu coloquei. Aí, ó. Que louco. Ó, moleque. Molecizão, né, velho? E também, gurizada, eu tô pensando em pintar esse aqui de branco pérola. Aí vai dar outro destaque na moto. Tá vendo? Que ela pegar essas bananinhas aqui e pintar ela de branco pérola. Coloca na cabeça aí. Vai, ó. Já vai ficar mais cheia aqui a parte da moto. Entendeu? Eu troquei. Eu abri aqui o coisa dela. Então, shots aí. Coloquei a borracha lá, ó. Tava sem essa borracha ali, ó. Essa borracha aqui, ó. Tava sem. Peguei e coloquei. Mas, cara, a motoca tá filé. O importante que veio foi esse slide aqui, cara. Que o cara já até caiu com essa moto, ó. Ó, furado aqui, ó. Essa carenagem aqui já não é barato. Mas eu não vou trocar por causa disso aqui, não, ó. Porque eu tenho outros projetos dessa moto aqui no canal, entendeu? Isso aqui foi um sonho, mano. Sete anos, velho. Esperando esse momento acontecer, velho. Olha lá. Mais pra frente eu vou já transferir ela já. Mais pra frente eu vou colocar o eliminador de rabeta que eu tenho dela já. Que já veio nela, entendeu? Eu já vim lá de Campo Grande com ela. Só com o eliminador de rabeta. E tão bem gurizada. Agora que eu tô percebendo aqui. Já não ia nem mostrar pra vocês, cara. Olha isso, cara. Que vacilo. Na cara do cara. O cara não viu. Nem mostrou pra galera. Na verdade, vocês viram, mas nem prestaram atenção. Olha o guidão que veio nela. Veloce. Ah, Diego, mas você vai tirar esse guidão pra colocar o dourado, velho? Eu vou inventar alguma coisa. Eu vou dourar esse guidão, entendeu? Não vou trocar esse guidão, mas nem a pau. Que um guidão desse não é barato, entendeu? Ah, e tão bem os retrovisores dela. Vou modificar também. Essas daqui, ó. Vou colocar dourado, ó. É baratinho essas manetes aqui. Não é tão cara. Tem regulagem, né? Então foi isso. Ela veio com o guidão. Já que não é dela. O original dela. Veio com as manetes e com os slides dela. Entendeu? E o eliminador de rabeta aqui tá lá em casa. Ah, mas Diego, mas por que ela tá esse barulho? Cara, eu vou mostrar pra vocês qualquer hora. Qualquer artimanha desse barulho aí. Entendeu? Mas dá pra pôr um diretão mesmo nela. Então, gurizada, esse foi o vídeo mostrando pra vocês os detalhes da TJ6. Lembrando, se inscreve no canal, deixa seu like. Porque se inscrevendo no canal e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. Bora. Vou dar um pião agora na City e subir embora, né? Você é louco. Tchau. 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 Tchau.